Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante e hoje a gente vai estudar o texto de Plekhanov da filosofia da história, publicada neste livro A Concepção Materialista da História, escrito por Plekhanov A história como ciência, ou seja, a história que é preocupada não apenas em ver como os fatos ocorreram mas por que ocorreram desta maneira e não de outra qualquer maneira é isso que a filosofia da história e os filósofos da história buscaram entender durante toda a história da filosofia e nesse texto Plekhanov apresenta diversas concepções da filosofia da história, o que ele prefere chamar de concepções de história ele apresenta várias e é isso que a gente vai debater hoje até chegar na concepção da história de Marx A primeira concepção debatida por Plekhanov é a concepção teológica da história ou seja, uma concepção religiosa da história aqui ele apresenta basicamente dois autores o bispo Santo Agostinho e o bispo Busset segundo essa concepção teológica e é fácil imaginar que seja assim todo o movimento da história obedece a um deus ou a vários deuses todos os movimentos da história, segundo essa concepção obedecem à providência divina o único fim dos atos históricos seria a glória de uma religião, de uma determinada religião e a glória de Deus e aí Plekhanov questiona como que a gente aplica essa explicação à história se inclusive para os teólogos as ações divinas são insondáveis? ou seja, se as ações divinas são insondáveis como a partir daí tentar explicar os fatos históricos? é uma contradição a que eles chegam embora Busset perceba a limitação e a esterilidade desse método histórico e acaba por confessar que alguns atos históricos eles são decorrentes de épocas precedentes ou seja, a gente teria que buscar uma história natural a gente deveria então buscar uma explicação natural da história e esse é um passo, essa confissão do Bispo Busset será bastante importante para os filósofos do século XVIII chegado então ao século XVIII a gente chega então à concepção idealista da história que Plekhanov apresenta a partir da posição de Voltaire de Suad de Roubaix e Euvétios embora Roubaix e Euvétios sejam materialistas na sua concepção da matéria eles têm uma concepção idealista da história e qual é essa concepção idealista da história? a opinião governa o mundo a opinião dos homens governa o mundo a concepção idealista da história busca explicar a história a partir da evolução dos costumes dos sentimentos, dos pensamentos dos homens e é natural então que eles restringam ou vamos dizer assim, privilegiem os grandes homens como determinantes da história por exemplo, Voltaire explica a vitória do cristianismo sobre o Império Romano a partir de Constantino segundo essa concepção idealista da história cada época terá seu César cada época terá o seu grande homem que será determinante no desenvolvimento da história e aí Plekhanov pontua A concepção idealista da história é verdadeira no sentido em que há nela uma parte de verdade sim, há verdade a opinião tem grande influência sobre os homens temos, pois, o direito de dizer que governa o mundo mas não temos o direito de perguntar se esta opinião que governa o mundo não é governada por sua vez? As opiniões e os sentimentos dos homens não estão sujeitos ao acaso sua origem e evolução estão subordinadas às leis que devemos estudar ou seja, embora a concepção idealista do mundo seja verdadeira de uma maneira relativa, parcial ela não chega a estabelecer as causas fundamentais do movimento histórico Essa concepção idealista da história que Plekhanov estuda aqui privilegiou muito os filósofos os pensadores anteriores da Revolução Francesa e a terceira concepção que ele apresenta será a concepção após a restauração da Revolução Francesa devido aos acontecimentos da própria Revolução onde os grandes homens os grandes pensadores os grandes sábios os projetos lógicos os projetos bem elaborados não conseguiram sucesso e o resultado da Revolução foi imprevisto por todos aqueles que participaram dela de uma forma consciente à época da restauração da Revolução Francesa há um processo então de ceticismo em relação à razão governar o mundo e a partir daí chega-se à conclusão então de que não é a opinião que governa o mundo mas o interesse o interesse social que governa o mundo e esses pensadores tendo como base as lições de Locke segundo a qual não existem ideias inatas eles então formulam a ideia de que a experiência é motor o motor das ideias especulativas e a prática ela é determinada pelo interesse social e aí nessa parte Plekanova então vai apresentar a concepção de três historiadores franceses dessa época da restauração Saint-Simon Agustin Thierry e Mignet embora ele cite também Guizot Toqueville cite outros exemplos ele foca na apresentação desses três autores a grande contribuição de Saint-Simon foi se esforçar por estabelecer uma ciência social que ele chamava de física social de uma forma exata igualmente as ciências naturais e Saint-Simon via na história uma luta entre os industriais e a aristocracia ou seja a luta dos grandes interesses sociais é a causa do movimento histórico Saint-Simon será um grande influenciador de Agustin Thierry que aprofundará essas teses de essas teses de Saint-Simon sobre a qual a gente acabou de dizer enquanto para os filósofos do século XVIII como a gente viu as ações dos indivíduos eram o foco da análise do historiador Augustin Thierry apresenta que é o movimento das massas é o movimento dos povos que é o determinante no movimento histórico essas massas os povos fazem a história conforme o seu interesse e quando as instituições políticas são contrários a esse interesse das massas começa-se então uma luta dos povos das massas contra essas instituições políticas e como essas instituições políticas privilegiam classes exploradoras fica claro aí que existe uma luta das massas contra as classes privilegiadas ou seja Thierry deixa ainda mais claro do que o próprio Saint-Simon fez de que é a luta entre as classes é a luta entre interesses opostos que é o determinante do movimento histórico e é essa luta de classes que determina as ideias daquele ou daquele outro setor segundo Mignet um outro autor apresentado por Plekanov ele também segue os passos de Thierry e apresenta de que não são os homens que guiam que governam as coisas mas são as coisas que governam os homens nesse sentido Mignet está indicando então de que é o estado das coisas é o estado da propriedade são os regimes de propriedade que determinam as lutas de classes algo que Guizot também será adepto dessa tese nesse momento Plekanov muda de país deixa de apresentar as teses dos franceses que foi feito até aqui e apresenta as teses a concepção histórica dos idealistas alemães Schelling e Hegel a principal contribuição de Schelling será a resolução do problema que ficou estabelecido entre os filósofos do século XVIII e os filósofos franceses do século XIX de que se existe um movimento necessário se existem leis que governam os homens o movimento histórico onde é que fica a liberdade humana em qual papel para a atividade consciente livre e voluntária dos homens ou seja dos indivíduos Schelling será o grande filósofo que resolverá o problema a antinomia a contradição entre a liberdade e a necessidade e aqui a gente vai citar um trecho de Plecanove onde ele apresenta de uma maneira bastante resumida essa resolução desse problema entre a liberdade e a necessidade essa citação relativamente longa será bastante importante para tornar claro este problema sobre o qual as pessoas debatem até hoje e não conseguem entender a contradição que não conseguem resolver a contradição que existe entre a necessidade e a liberdade isso muitas pessoas inclusive acusam os marxistas de ignorarem a ação voluntária a ação consciente dos homens e esse ataque ao marxismo advém do fato de eles não conhecerem estas teses de Schering a qual Marx conhecia muito bem e não se debruçou sobre elas exatamente por entender que já era um problema resolvido segundo Schering a liberdade é impossível sem a necessidade se ao agir só posso contar com a liberdade dos outros homens ser-me-á impossível prever as consequências de meus atos uma vez que a cada instante meu cálculo mais perfeito poderia ser completamente frustrado pela liberdade de outrem e por conseguinte poderia resultar de nossos atos algo muito distinto do que se havia previsto minha liberdade seria então nula minha vida estaria submetida ao acaso para que possa prevê-los é indispensável que estejam submetidos a leis ou seja é preciso que sejam determinados que sejam necessários a necessidade dos atos dos outros é portanto a primeira condição da liberdade de meus próprios atos mas por outro lado agindo de maneira necessária os homens podem ao mesmo tempo conservar plena liberdade em seus atos sou livre quando posso agir como quiser e minha livre ação é ao mesmo tempo necessária porquanto minha vontade é determinada por minha organização e pelas circunstâncias dadas a necessidade não exclui pois a liberdade a necessidade é a própria liberdade mas considerada de outro ângulo ou de outro ponto de vista ou seja da mesma maneira que a gente é livre por beber água porque é necessário beber água nós somos livres porque necessitamos fazer determinadas ações diante de determinadas circunstâncias essas circunstâncias nos determinam essa situação física essa situação social nos coloca problemas que determinam o que a gente pensa e o que a gente quer fazer e a gente quer fazer exatamente aquilo que precisa ser feito ou seja a liberdade e a necessidade como o próprio Plekanov mostra aqui é o mesmo fenômeno só que visto sobre um ângulo diferente ou seja se eu ver a partir de uma ação consciente eu estou vendo a liberdade mas se eu ver essa ação a partir do interesse daquela pessoa eu estou vendo que essa ação livre ela é necessária ela é determinada daqui então a gente chega a concepção de Hegel da história a concepção de Hegel num certo sentido parece ser similar a concepção dos idealistas do século 18 que a gente viu até aqui por quê? porque Hegel via todo o movimento da história como uma consequência um desenvolvimento da ideia absoluta da razão mas a concepção de Hegel é bastante diferente da concepção idealista dos franceses do século 18 por quê? porque aqui não é a opinião dos homens que governam o mundo segundo Hegel a história ela é a expressão de uma inteligência mas da mesma maneira que o movimento dos astros expressam leis gerais ou seja o movimento da história expressa um desenvolvimento da razão segundo Hegel mas uma razão inconsciente de si mesma inclusive quando Hegel vai explicar a opinião dos homens ele ele chega à mesma conclusão que os historiadores franceses da restauração que é o estado das coisas o estado do regime de propriedade o regime social é que determina a opinião das pessoas ou seja para Hegel a história ela é determinada por leis gerais existem leis gerais que determinam esse movimento e ele chega na mesma conclusão que havia chegado os historiadores franceses da restauração ou seja que é o estado das coisas é o estado das pessoas que determina o movimento da história ou seja ele não dá um passo a frente nesse sentido em relação a concepção de história elaborada anteriormente mas ele ao recolocar esse problema ao determinar essa incógnita que ficava por resolver ou seja o que determina o estado das pessoas o que determina o estado das coisas é essa incógnita que será resolvida por um discípulo de Hegel Marx e aí então a gente chega à concepção marxista da história como a gente já viu no vídeo anterior Marx chega à conclusão que é a sociedade civil que determina a sociedade política é a sociedade civil que determina o estado a jurisprudência as ideias as ideologias e etc mas ele chega ele dá um passo adiante o que ele diz ele diz que é na economia política que a gente deve buscar a anatomia da sociedade civil e o que determina a economia política segundo Marx é a luta dos homens contra a natureza pela sua própria sobrevivência ou seja para Marx são as relações de produção a forma como os homens se agrupam para trabalhar para enfrentar a natureza que determinará todas as demais relações sociais todas as outras formas de relações sociais e o que determina as relações de produção é o estado do desenvolvimento das forças produtivas e o que é as forças produtivas de uma forma bastante simples simplificada é os instrumentos de trabalho porque o homem ele diferentemente dos animais ele é um animal que fabrica instrumentos ele não enfrenta a natureza com a modificação do seu próprio corpo mas ele modifica ele enfrenta a natureza modificando a matéria exterior a ele mesmo ele cria instrumentos ele cria objetos ele cria ferramentas que transformem que enfrentem a natureza e resolvam esses problemas do homem ou seja o homem ele no homem a gente chega ao fim do desenvolvimento da zoologia e ao surgimento então ao início da história propriamente dita ou seja Marx vai explicar então de onde surge o regime de propriedade o estado das coisas que tinha ficado por explicar a partir dos historiadores franceses da restauração o que determina o regime de propriedade é o regime é o modo de produção porque a maneira como se produz determina a maneira como se distribui como se reparte e como se consome os produtos produzidos no próximo vídeo dando sequência ao estudo dos 60 clássicos do marxismo a gente vai abordar o texto a concepção materialista da história escrito por Plekanov não deixe de se inscrever no canal de clicar no sininho para receber as notificações e a gente se vê abraço tchau tchau